O presidente do São Judas de Jaguariúna, Felipe Moreira dos Santos, esteve na sede da Federação Paulista de Futebol e falou sobre a sua expectativa em relação à equipe feminina. Acompanhe. Ao meu lado, Felipe Moreira dos Santos, presidente do São Judas de Jaguariúna e também leva o título do presidente mais novo do país. Felipe, qual é a responsabilidade de ser presidente de um clube tão cedo? A responsabilidade é muito grande. Apesar de eu ter 20 anos, acredito que eu estou me dando bem, estou tendo êxito em todas as minhas decisões e aceitações. Mas, junto com o meu pai, Paulo Roberto, com o meu superintendente, Nelson Ferreira também, eu estou conseguindo me adaptar e, graças a Deus, tudo está dando certo. Felipe, você é estudante de Direito. Como que você concilia a faculdade com o cargo de presidente de um clube? No início foi difícil, pelo fato de adaptação de horários, treinos. Hoje eu já me encontro estabilizado, consigo conciliar estágios, clube e consigo também tirar o horário certo para estudar. E a gente sabe que o São Judas de Jaguariúna tem um time muito forte no futebol feminino. Queria que você me falasse um pouco desse time e qual é o projeto agora no decorrer dos anos. Bom, o feminino do São Judas de Jaguariúna é o clube feminino um dos mais fortes do país. Teve boas resultados nos campeonatos que disputaram anterior. Pretendemos, sim, entrar agora nesse campeonato pela federação e ter êxito em todas as classificações. Acumulando tantas funções, com tantas responsabilidades. Você ainda tem tempo para diversão, para ter um período social ou só trabalho e estudo? Bom, eu pretendo, eu procuro sempre quando eu estou numa hora vaga, procuro estar indo para a igreja, sou evangélico e gosto também bastante de estar com a minha família. Essa é a minha diversão. Tá aí. Felipe Moreira de Santos, presidente mais novo do Brasil, presidente do São Judas de Jaguariúna com apenas 20 anos, está no terceiro ano da faculdade de Direito e espera seguir nessa vida de futebol. E aí